Os aplicativos de mobilidade urbana ganharam espaço em várias cidades do Brasil. Em Pato Branco não é diferente. Dados preliminares apontam que existem hoje mais de 10 empresas e mais de 400 motoristas atuando na cidade. Mas o que vem sendo debatido nos últimos anos é a regulamentação do setor. Nos últimos dias, atritos envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo ganharam repercussão. Na tarde da terça-feira, representantes dos motoristas se reuniram com alguns vereadores e cobraram uma lei para atender a demanda da classe. Tem vários motoristas que dizem que trabalham com aplicativos, mas não estão dentro das plataformas. A gente acaba respondendo por essas pessoas que estão fazendo coisas erradas. A questão também de mais mobilidade para os motoristas, porque hoje em Pato Branco é muito complicado o motorista parar no centro e deixar um passageiro ou pegar um passageiro, por exemplo. Então, também já foi discutido outras vezes para fazer vagas para os motoristas. Hoje tem em torno, eu acho que 400 motoristas de aplicativo em Pato Branco, entre todos os aplicativos. Então, são muitos motoristas que precisariam desse suporte também. Arthur comenta também que os motoristas querem a regulamentação para o setor. Os maiores interessados desde o começo fomos nós. Até por isso que a gente fez mais de 17 reuniões já, propondo as nossas ideias. Claro, a lei não pode ficar inviável, ela tem que ter um parâmetro junto com a lei federal e viabilizar o serviço, para isso que serve o município, para viabilizar o serviço. O entendimento da classe é que com uma lei regulamentada e fiscalização, vai organizar quem poderá trabalhar na área. Aí vai tirar os motoristas clandestinos da rua. O cara quer trabalhar com o aplicativo, ele vai se cadastrar na plataforma e pagar o preço do quê? De ter seguro, de pagar todos os impostos dele, da questão do carro, ter um carro bom para o usuário. Porque a gente tem ali, são 10 anos que a gente pede que o carro... Na Câmara de Vereadores, um projeto de lei foi retirado de pauta no ano passado, porém agora o município está encaminhando novamente para análise do legislativo. A casa vai chamar esta demanda para casa e vamos refazer a lei. A legislação, vamos ouvir os aplicativos, os interessados do setor. E o município precisa regulamentar, porque sem a regulamentação não temos como fiscalizar as empresas, quem está transportando os passageiros, enfim, todas as condições também em relação aos motoristas e às empresas. Então nós precisamos dar uma resposta que já está há vários meses, há mais de anos, aqui na casa, e retornou ao município e não voltou para casa. Então nós vamos voltar a debater para dar então encaminhamento e uma decisão para este segmento. A Câmara de Vereadores